É com grande alegria que eu venho mostrar pra vocês o novo site. Agora temos um site onde todos os produtos Biafelt estão e também logo, logo vem novidades que vocês vão gostar bastante. A apresentação do site tá aqui, ó. Aqui tem menuzinho pra você se cadastrar depois de cadastrado pra acessar. E aqui você consegue pesquisar o produto. Agora como estamos em lançamento, tem cupom de desconto de 20%, basta colocar loja Bia. E esse cupom, ele é válido uma vez por CPF, tá? Então se você já quer adquirir mais de um produto, já aproveita pra adquirir esse 20%. Aqui em loja é onde tá os produtos por categoria. Então tem projetos, aí aparece todos os projetos. Aí aqui você clica em matrizes, aparece também as matrizes disponíveis. E aqui também tem presentinho que eu liberei pra vocês em comemoração aqui ao lançamento do nosso site. Que é o chaveirinho e aplique de ursinho. É um bem básico, bem rapidinho de fazer, que fica uma graça, ó. Aqui eu fiz na toalhinha. E aqui eu fiz chaveirinho. Tem medida, tem tudo certinho aqui na descrição pra vocês. Então esse aqui é Mimo. É pra vocês, basta clicar em comprar. Ele vai pro carrinho. E aqui no carrinho é só da sequência. Aqui temos o menu tutoriais, onde eu ensino, dou dicas, como fazer os processos pra quem tem dúvida. Como acessar o curso ou baixar os arquivos. Como realizar a compra no site. Como saber se o meu pedido foi aprovado. Aqui a gente deixou um espacinho pra depoimentos. Quem quiser deixar o seu depoimento referente ao site ou referente a mim, pode deixar aqui o depoimento. Que a gente vai ler com muito carinho. E aqui é o início, onde sempre vão ter todos os produtos. Sempre vai ter produtos em destaque. Mas nem todos os produtos vão estar aqui. Então, quer saber por categoria? Vem aqui, ó. Ele vai estar por categoria. E eu já vou dizer uma novidade pra vocês. Que nos próximos dias, esse menuzinho aqui, ele vai aumentar. Ele vai ter mais coisas que vocês vão gostar bastante. Então é só ficar ligadinho. Então eu tô bem feliz com esse projeto. Aqui também, ó. Tem os contatos, tá? Facebook, Instagram e o YouTube. Vocês conseguem acessar por aqui. Aqui no ladinho fica o carrinho. Fica o Messenger, pra quem quiser mandar mensagem. Aqui também tem uma historinha breve aqui, resumida. Quem quiser ler, pra me conhecer um pouquinho mais. E aqui também, pra vocês ficarem sabendo das novidades, basta preencher aqui. Que logo, logo tem muita novidade. Vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza. É muito legal dividir esse momento aqui com vocês, que eu esperei bastante por ele. E agora ele tá no ar, prontinho pra vocês. Facilitando, concentrando todos os nossos projetos. Um super beijo. Tchau! Tchau! Tchau!